Epa! Eee! Aí, Léo! Léo! Me filma aí, Léo! É fantástico! Poli, poli, poli! Mas apareceu só uma pessoa até agora aqui, uai! Como é que vira isso aqui? Vira aqui, a carinha! O meu não vira! Isso aqui é uma tentativa de live pra dizer que domingo tem essa fé... Eu consegui! Agora eu consegui! Olha aqui! Amigo! Então de volta! Domingo, primeiro show dos amigos! Primeiro show dos amigos, domingo! É aqui, não pode estar aqui! Mas vai estar todo mundo entrosado! Não é só bagunça! Tá rolando assim! Tudo vai cantar! Tudo vai cantar! Uma selfie, uma boletinha! Uma selfie não! Uma live coletinha! Uma loucura! Vamos lá! Gente! É isso! Vamos embora! Bora cantar! Tá! Cadê a banda? A banda! Ó a banda! Ó a banda! Bora! Bora! Encerra aqui! E salva! Como é que salva isso aí? Muito obrigado! Muito obrigado!